Música 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 Clayton Lira Música Vamo lá Música 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 CD, em especial, Eletrofunk E depois nada de jogar, só vou sofrer na cala E depois nada de jogar, vai enganar de acadala Mas a amiga já botou, e nessa sessão de soco, se não tem beijão na boca É só sua tcheca na rola, sua tcheca na rola É só sua tcheca na rola, sua tcheca na rola Quer beijar, beijar, piroca, que a boca não vai beijar Tira a cara pra parede, deixa o menor trabalhar Beijar, beijar, piroca, que a boca não vai beijar Tira a cara pra parede, deixa o menor trabalhar AJ, Clayton Lira Vamos lá AJ, TY, TOS ABRE NÉ CARALHLE Cada produção é uma botaria de ferro, ai Ai droga, ai droguinha aí Eu te vi, desvane, eu vou comer tua jerequinha